A Associação de Educação do Homem de Amanhã de Salto, responsável pela Escola Humanidade, realizou na sexta-feira, dia 26, a 29ª formatura do curso técnico de administração de empresas. 100 alunos foram formados em uma noite de gala com familiares, convidados, equipe e autoridades. O exercício da produção de administração, planejar, organizar, racionalizar e dirigir, criando estruturas e sistemas que levem as instituições aos seus propósitos, tendo em vista a dignidade do homem, a elevação do seu nível de vida, fortalecimento de sua cultura e a promoção do seu bem-estar. Eu espero muito de vocês e tenho certeza de que estão preparados para o que virá. Tenho certeza de que estão prontos para esse mundo que se descortina. afinal, vocês são típico também. 20ª Número Turma A festa de vocês A conquista de vocês Parabéns Fizeram por merecer O sacrifício valeu a pena O resultado está aí Aproveitem Lutem Abraçam-nos As oportunidades As oportunidades Vençam Conquistem o mundo O mundo Eu amo vocês Ojalá Os A O O A 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 Obrigado.